Música A Gruta do Limoeiro, situada próxima à rodovia S166, a 15 quilômetros do centro de Castelo, é um dos mais importantes sítios arqueológicos brasileiros. Aqui foram encontrados esqueletos de 11 pessoas que viveram há cerca de 4.500 anos. Neste sábado, 21 de julho, o governo do estado inaugurou o centro de visitação da Gruta do Limoeiro, numa solenidade que reuniu o governador Renato Casagrande, o secretário de Turismo Alexandre Passos, o prefeito de Castelo, entre outras autoridades e moradores da região. O investimento é de cerca de 700 mil reais. De fato, nós temos aqui as condições naturais, de sítio arqueológico, de beleza, que permite que nós possamos estar aqui chamando, atraindo, divulgando a vinda de turistas capixabas e de fora do Espírito Santo para que venham conhecer essa beleza e essa riqueza que nós temos aqui. O centro de visitação é dotado de toda a infraestrutura necessária para receber e dar conforto aos turistas, com belo paisagismo, cozinha, área de convivência, um auditório para 100 pessoas e um centro de memória, com painéis fotográficos que documentam a história da descoberta arqueológica e também a natureza religiosa do local, que abriga a imagem de Nossa Senhora. Estou surpresa, achei o local fantástico e não parece que a gente está no Espírito Santo. E se visitando algum lugar da Europa, algum lugar da idade mais antiga, né, e a gente volta no tempo. Com a infraestrutura adequada, a expectativa é que a Gruta do Limoeiro receba cerca de 1.500 turistas por mês. Além disso, a Prefeitura de Castelo vai promover visitas monitoradas para estudantes da rede pública. Estamos aptos e prontos a atender a todas as escolas, mediante agendamento, e o aluno aqui poderá aprender um pouco de história, aprender sobre o que é o patrimônio, como preservar e também noções de trabalho que ele pode desenvolver na comunidade dele, né, nesse sentido aí de resgate ao patrimônio histórico.